E aí galerinha, tudo bem com vocês? Deu uma olhada aí que o nosso amigo Thiago, inscrito no canal, mandou pra nós. A relíquia que ele tem guardado em casa, hein? Um tanque 1924. Quero comentário de vocês aí embaixo do vídeo. Falou! Bom pessoal, mostrar essa raridade aqui. Esse revólver espanhol da marca tanque. Deixa eu aproximar aqui pra ver se pega o logo bonitinho. Não sei se vai dar pra visualizar. Ah, deu. Isso. Tanque. É um revólver no calibre 32. De fabricação espanhola. É uma raridade. Uma peça muito única. É uma peça que já tá com 98 anos. Muito bonito. E muito raro. Só algumas curiosidades sobre esse modelo aqui. Ele é um modelo... Ele é o mesmo design do Smith & Welson. Só que produzido pela marca tanque, né? Uma marca espanhola. Parece que ela teve produção também de armas mais comum na Argentina. Acho que a polícia argentina usou muito revólver dessa marca. Inclusive no calibre 38 também. Tá bom? Tá em perfeito estado. Tá em perfeito estado. A data de fabricação dele é de 1924. Eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo, mas eu tenho algumas fotos aqui do lado. A data dele tá bem aqui. O antigo dono mexeu. Olha lá. Acho que dá pra ver. Agora, gurizada, quero que vocês observem os detalhes, né? Que tornam-se alguma raridade aí. O brasão da tanque encravado aí na lateral dele. Coisa rara de se ver, já que muitos eram raspados antigamente para ser vendidos por Schmitz, né? Como tudo bem conhece a história dessas réplicas espanholas. Ah, aqui tem as escritas em cima do cano, né? Não consigo identificar direito, mas a gente permanece, né? Prevê que é bem originalzinho mesmo, né? Observe bem agora a data encravada aqui na lateral do cano. 1924. Uma perfeita raridade com quase 100 anos de vida. E pessoal, eu quero que todos que assistiram o vídeo, que gostaram, deixem o likezão aí. Se inscrevam no canal. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. E quiser mandar sua arma, sua relíquia, que você tem guardada em casa aí. Quiser mostrar para o pessoal aí. A gente agradece. Um abraço a todos e fiquem com Deus.